Olá gente linda! Em tempos de discussão de cores e gêneros, vale mais a pena falar das fases azul e rosa do pintor Pablo Picasso, não é mesmo? Vamos lá então! A fase azul é reconhecida pelo tom azulado das obras que Picasso pintou de 1901 a 1904. A morte de um amigo pintor por suicídio aos 21 anos fez com que Picasso desenvolvesse a fase azul. O azul representa a melancolia, a solidão, o abandono, a morte. O que é a fase rosa? Bem, a fase rosa começa em 1904, quando Picasso conhece Fernand Olivier, seu primeiro grande amor. Essa fase dura até 1906. Nessa fase, Picasso carrega nos tons de rosa e vermelho. São obras mais delicadas e amorosas. O mundo do circo, com acrobatas, palhaços e arlequins, está muito presente nessa fase. Essas fases azul e rosa mostram como Picasso saiu da pintura acadêmica para o cubismo. É interessante observar que a obra Le Deux-Moiselles d'Avignon, pitada em 1907, mas ainda em tons de rosa, já mostra o estilo cubista de Picasso. Bonitas obras, não? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!